Vamos falar então aqui, que nós temos aqui para falar um pouco sobre a Renner, que não tem só a Renner, tem a Kamiká do Yukon também no braço financeiro da Realize, que também a gente vai comentar um pouquinho do resultado do segundo trimestre. Um aumento relevante na recita líquida de mercadorias versus o segundo trimestre de 2020, claro, uma retomada em V e uma retomada muito forte, já chegando ali níveis até superiores ao segundo trimestre de 2019, quando a gente fala aqui de recita líquida, e também de semi-store sales, vendas mesmo nas lojas também, a gente tem esse gráfico aqui também, comenta aqui, que também chegando a nível superior a 300%, claro que a base comparativa segundo trimestre de 2020, mas o semi-store sales também no semestre vem avançando, e também mais um recorde aí com o dia das mães recordes, e o crescimento médio superior a 20% desde maio também até julho versus 2019. Então, como nós temos aqui um crescimento de 318,3% de crescimento versus segundo trimestre, crescimento versus 2019, também temos crescimento de 11,8%, quando a gente compara aqui com o nível pré-pandemia, com o segundo trimestre de 2019, um crescimento de 73,3% de crescimento acumulado do ano versus o primeiro semestre de 2020, e que nós temos aqui para a gente embasar esse crescimento de recita líquida e crescimento de semi-store sales. A gente fala aqui de reabertura das lojas ao fim de abril, ou seja, as lojas estavam fechadas no ano passado, agora estão reabertas. Maior conversão, ou seja, convertendo mais venda, ou seja, clientes que entram na loja e compram mais, ou seja, deixam ali de deixar um produto ou outro e começam a levar mais produtos. Mais peças por sacola, como eu falei, ou seja, ao invés de levar uma blusa, uma calça, ele leva duas calças, uma blusa, três calças, um casaco, leva mais produtos, ou seja, o ticket médio aumenta. Boa aceitação da coleção, se ele está colocando mais peças por sacola, que ele gosta da coleção, ou seja, a coleção aliada também com sortimento adequado e correta execução da operação. Então, ou seja, não basta só ter uma coleção boa e um sortimento adequado se a logística não funcionasse, a peça não chegasse, se faltasse a peça, ou seja, se precisa ter principalmente essa leitura de cadeia de suprimentos muito bem definida, então a operação tem que estar rodando muito bem, inclusive até o próprio CEO tem ali a relação não só o antigo CEO que era o Galó, mas também o próprio CEO, o Facio, também tem esse DNA muito forte sobre a operação, a parte logística também. Níveis de remarcações são saudáveis, com performance de margem bruta superior ao esperado para o período. A gente tem aqui no gráfico vermelho como lucro bruto do segundo trimestre, 1,24 bilhões de reais, e no semestre quase 2 bilhões, 1,9 bilhões de reais. A gente está falando de um crescimento de 413% no segundo trimestre de 2020, um crescimento no segundo trimestre de 2019, 8,9, ou seja, cresceu acima do pré-pandemia. Eu nem olho tanto para o segundo trimestre, mas eu olho tanto para o segundo trimestre de 2019, ou seja, quando a pandemia do coronavírus não estava presente. Quando a gente compara aqui um CAGR, uma taxa de crescimento composto, é de 7,7% no segundo trimestre de 2017 até 2021. Então mesmo com a CAGR de 2020, a companhia vem crescendo com uma taxa de crescimento composto de 7%, quase 8% ao ano, quando a gente fala ao ano é na base trimestral até o segundo trimestre de 2021. E no crescimento acumulado do ano versus o primeiro semestre de 2020, 77,2%. A gente traz aqui uma leitura de estoques equilibrados e bem compostos, ou seja, não pode faltar mercadoria, precisa ter um estoque, talvez não tenha tanta mercadoria, mas também que tenha mercadoria suficiente para ser vendida e bem composta. Ou seja, uma loja que faltar determinado tipo de produto ali, recompor essa peça, mandar outra peça que tem muito para uma outra loja. Ou seja, toda essa logística que é por trás de um estoque muito bem equacionado com desafios de câmbio, ou seja, como a gente observou, o desafio do dólar, à medida que os insumos, terços, são dolarizados, e a inflação de matéria-prima, que não é uma grande novidade, e os fretes também que vêm subindo, não só no exterior, o shipping, mas também aqui no Brasil. Bom, com o menor nível de inadimplência, como a gente vinha comentando, diversas companhias vêm ressaltando isso, com esse menor nível de inadimplência, em um segundo trimestre, refletindo a consistência na qualidade do crédito, ou seja, tem que ter um aumento da capacidade de crédito, com esse menor nível de inadimplência? Sim, mas tem que ser um crédito de boa qualidade, para ter um PDD muito baixo, justamente aumentar a sua carteira e ter um lucro consistente. Então, a gente vê aqui a carteira total de crédito, 3,4 bilhões de reais, vencimento sobre a carteira de 17,5, perdas líquidas, recuperações sobre a carteira, a gente está falando de 2,3%, e vencido sobre a carteira Proforma, 15,7%. Então, a gente consegue entender um pouquinho desse breakdown da inadimplência. Indo aqui para o resultado de serviços financeiros, a gente vê aqui o EBITDA do serviço financeiro, 51,5 milhões de reais, lembrando que no segundo trimestre do ano passado foi até melhor do que esse trimestre agora, de 2021, mas no semestre, nos seis primeiros meses do ano de 2021, foram muito bons, chegaram a 120,9 milhões de reais, muito acima dos seis primeiros meses do ano passado, que ficaram em 73,5 milhões de reais. Lembrando que o serviço financeiro dividido pelo EBITDA, total a gente vê aqui em 53%, quando a gente traz esse número do trimestre, a gente está falando de 15,6% antes 10,4%. Bom, agora deixa eu falar de EBITDA, como eu estava comentando. EBITDA ajustado foi duas vezes e meia maior do que o segundo trimestre em bases comparáveis, claro, tirando ali o crédito fiscal. Então, o que nós temos aqui para a gente comparar? O EBITDA total aqui no primeiro semestre, sem o arrendamento, então 510 milhões de reais, ou a margem EBITDA também sem arrendamento aqui em 14,1%. Quando a gente compara na base trimestral, a gente chega a esse número de 488,2 milhões de reais, no segundo trimestre de 2021, e agora também a gente vê aqui a margem, também EBITDA é 14,6%. O que é interessante a gente falar sobre isso agora, que é marketplace e serviço para seller, ou seja, para quem acompanha a Renner, conhece muito, pensa que é só a própria Renner, ou seja, só um P, ou seja, só o estoque próprio da companhia que está fazendo o resultado. Mas não, eles também têm serviço para seller, também tem marketplace que vem crescendo muito. Então, a Renner conta com cerca de 50 sellers, ou seja, 50 parceiros marketplaces. Ou seja, a Kamikado conta com a plataforma de 120 sellers, ou seja, a plataforma da Kamikado, que também é uma outra companhia ligada no grupo da Renner, tem ali mais 120 sellers, que representou 17% de MV digital no trimestre. Ou seja, desse crescimento, o montante do volume digital, 17% desse crescimento foi através de 3P. Então, isso que é interessante para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Então, o crescimento tanto de sellers, o crescimento também na base da Renner vem crescendo de forma significativa. É o início do Lab, do marketplace, que tem aí uma representatividade no futuro, onde a cultura companhia é muito forte, que eles estão começando recentemente. Na base de soluções financeiras, como eu falei, eu estava falando um pouquinho sobre inadimplência, sobre bichos de serviços financeiros, agora a gente vai falar um pouquinho sobre distribuição de receita. Ou seja, como eles ganham dinheiro? A maior parte que eles ganham dinheiro é a parte de financiamento, serviços na parte pequena, mas cresceu 44%. Então, a base de clientes ativos, a gente está falando de 6 milhões de clientes ativos na base de soluções financeiras. O TPV cresceu 32% versus 2019. E 90% de todos os clientes são digitalizados, ou seja, cliente que não precisa pegar fila, ele paga pelo aplicativo, tem a fatura digital, tudo isso dentro de um aplicativo que traz aquele conceito que a gente sempre fala aqui no BBC Business de on-stop shop, que também integra essa cadeia com a sua base de clientes, aumentando a participação de 44% em serviços de receita. Como eu comentei aqui, serviço de receita também crescendo. À medida que financiamento aumenta, a opcionalidade, aquele cross-sell também aumenta, então também traz margem para a companhia. Eles são os maiores, se você não conhece, player de homem canalidade de vestuário no Brasil, quando a gente faz o comparativo do DMV total, comparando aqui Loja Senes em primeiro lugar, claro, o Player 2, Player 3, Player 4, muito abaixo da Renner, ou seja, eles são muito representativos nisso, mesmo com o DMV digital abaixo, ou seja, isso é historicamente, comparado aqui a outros players também, é um patamar menor, mais o DMV total, ou seja, o DMV ali de 1P, até mesmo físico, também contribui bastante à medida que as lojas físicas têm uma participação muito importante, como a gente observou no resultado, foi o crescimento de duas vezes e meio do EBITDA, justamente por essa abertura de loja, a pessoa visitar a loja, provar se as roupas, cada vez mais ficar, mais ativo nessa relação de venda, e também ter uma relação de fidelização, também com o seu parceiro, e ao mesmo tempo aumentar o número de marketplaces. Então aqui, o que tem para vir de uma forma mais construtiva? A gente tem aqui um ecossistema que tem um potencial muito grande, como eles colocam aqui como conclusão, sobre uma exploração de continuar crescendo investimentos orgânicos e inorgânicos. Qual é a principal leitura? Eles querem crescer em novas lojas, tecnologia e inorgânicos. Estão dando uma mensagem que eles querem o quê? Comprar novas companhias. Quais? Ainda não sabemos, para acelerar esta construção. Então eles têm um ecossistema líder no varejo de moda e lifestyle, como eu falei, inclusive, homicanalidade, eles são líderes também. Criação de plataforma única de marcas, parceiros e sellers, ou seja, sellers, como eu falei, lojas Renner 50, sellers, kamikado 120, ou seja, vem crescendo, apesar de ser um número pequeno ao longo do tempo, vem crescendo esse lab de marketplace. Ser referência em atração e retenção de talentos, a gente está falando aqui de uma participação interna da companhia, ou seja, atrair bons novos, e esses nomes continuarem, criarem um legado. Inclusive, até o próprio Galó, que fez história na Renner, muitos anos, agora deixou a cadeira para o Fáculo, para cuidar, que é o CEO da Renner atualmente, que veio lá na base da Renner, ficou muitos anos também. Então, essa retenção de talentos, para tecnologia, fulfillment, inovação, é um ponto bem interessante para trazer raiz e entender o que realmente a Renner precisa de alguém lá de dentro. Ampliação do mercado endereçável, ou seja, abrir aquele leque do que eles podem colocar para dentro do funil de receita, potencial de aumento relevante em base de clientes e fortalecimento da cultura de encantamento. Isso é bem legal. O que é essa cultura de encantamento? Para quem não conhece, o José Galó, que eu sempre falei aqui, do próprio ex-CEO da Renner, o José Galó, ele tem um livro, que fala do poder do encantamento, que justamente fala sobre isso, que é a cultura do encantamento do cliente no varejo. Ou seja, não basta só colocar para vender, o funcionário precisa saber vender, a loja precisa estar, a disposição das roupas, precisam estar de uma forma mais agradável, a própria loja precisa estar ali pronta para fazer uma ótima coleção, como eles acertaram na coleção, isso traz mais produtos por sacola, tem que investir em tecnologia, tem que também ter uma oportunidade, uma visão de mercado, também para entender uma relação dinorgânica, ou seja, uma relação de aquisições de marcas que fazem sentido para o portfólio da Renner. Tudo isso que a Renner vem sendo criada nos últimos anos, ou seja, para justamente ter esse ecossistema muito positivo que eles vêm fazendo, encantar cada vez mais os clientes da Renner, que essa é a principal leitura, ou seja, encantar todos os clientes da Renner ao longo dos próximos anos. Então eles precisam estar aí nessa roda constante de crescimento em todos os segmentos que eu comentei aqui. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a expectativa do mercado, então quando a gente fala aqui de trimestre, em EBITDA, a gente fala de EBITDA, geração de caixa operacional, a companhia entregou 330 milhões de reais no segundo trimestre, o mercado espera 500 milhões de reais de EBITDA, já uma melhora significativa no terceiro trimestre, e olha aqui, já mais do que o dobro, um bilhão, mais de um bilhão de reais de EBITDA no quarto trimestre. Isso é a estimativa do consenso do mercado. E quem está fazendo essa estimativa? Quais são os consensos? Quais são os analistas? Quais são os principais players? Então a gente coloca aqui, são 20 analistas ao todo, 13 recomendando compras, 7 neutros, como o Santander colocando compra a 50 reais, BTG a 56, Banco do Brasil a 45, colocando neutro, Deepmore colocando overrate a 50 reais, HSBC colocando a 51 como compra, Bradesco BBI também colocando a 50 reais, Eleven também colocando a 64 reais compra, Goldman Sachs também compra a 55, e está o BBA colocando alto performance, acima da média do mercado de 51, aí temos aqui um Wake of Weight do Morgan Stanley colocando a 49, neutro também da XP a 53, Banco Inter compra a 57, Banco Safra alto performance também a 51, Now Secrets colocando também como fair value a 46, Credit Suisse colocamos como neutro também a 48, aí temos por fim Brasil Plural colocando overrate a 45 e ativo investimentos também a 56,90. Então são esses principais números, resultados da loja senha, lembrando que o preço alvo médio da Renner gira em 52,38, quando a gente fala aqui o principal, as principais médias de todos esses preços alvos que você acabou de visualizar aqui nessa tabela, tá? Música 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 Música